Fala galera de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Dessa vez eu vou fazer os rampages que você tem que eliminar ou destruir um determinado número de carros ou inimigos Em menos de 2 minutos usando um tipo de arma especificado pelo jogo No total são 35 rampages espalhados por toda Vice City É recomendado fazer essas missões depois de ter concluído as missões de vigilante, de bombeiro e de paramédico O primeiro rampage vai estar nessa alhazinha aqui ao sul de Vice City Dá para chegar de barco, mas eu vou estar usando o helicóptero aqui para ficar mais fácil É no mesmo lugar onde eu pego, se eu não me engano eu pego um pacote oculto Ali está a rampage, a rampage são, você pega eles são esse símbolo da caveirinha ali Aí você pega ela, daí vai iniciar, você vai ter 2 minutos para concluir o objetivo Aqui ó, essa caveirinha aqui Coletei agora, eu tenho menos de 2 minutos para destruir 10 veículos Essa é uma rampage de veículos No caso são esses barcos aqui ó Eu tenho que destruí-los com RPG E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu posso coletar o dinheiro, não pega fogo de mim. Os caras sumiram agora. Olha lá, esses caras aqui, olha. Vou tentar achar um lugar que tem bastante deles. Gente, o negócio aí é ao contrário. E depois eu vou voltar pro lado de cá, olha. Acho que eles vão aparecer. Cadê os caras, mano? Aí o tempo vai correndo, olha. Tem menos de um minuto agora. Só tem 17 ainda. Olha lá, começou a aparecer. Ali, olha. Joguei muito longe, olha. Pode jogar pertinho. É que agora eu não acertei nenhum sem querer em mim. Mas se eu acertar não dá nada porque eu tô prova de fogo. E também a vantagem da missão, ter feito a missão de vigilante. Se completar, olha. Peguei fogo, olha. Não aconteceu nada, olha. Faltam 7 ainda. E também a vantagem do fôlego infinito. Por ter completado as missões de paramédico. Até o nível 12. Completado o nível 12. Aí eu fico incansável. E a prova de fogo. Posso pegar fogo. Não vai assinar comigo, olha. Faltam 2. Já era. Rampage concluída. Terceira rampage tá aqui nessa localização na praia. Nessa eu vou ter que atropelar e eliminar 30 membros de gangue. Nessa eu vou ter que atropelar e eliminar 30 membros. Essa é a gangue dos haitianos. Uma das gangues mais hostis do game. Eles vão me atacar por um momento. E a polícia apareceu pra atrapalhar nosso trabalho. Olha lá quantos são. Só faltam 4, olha. Ele tentou escapar, mas não foi muito bom não. Olha lá. A polícia atrapalhando nosso trabalho. Agora vai. Beleza. Rampage concluída. O quarto rampage tá aqui nessa localização. Tem que entrar aqui no estacionamento. Virar à esquerda. Aí dá pra usar até o próprio carro pra subir, ó. Vai tá nesse telhado. Pega um pouco de distância aqui, ó. Sobe. Vai tá aqui à esquerda. Aqui na pontinha. Dessa vez eu vou usar uma determinada arma ou uma sniper. Pra eliminar 25 membros dessa gangue aí. Não. Vai. 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 Eu tenho ele, eu tenho ele. Eu tenho ele, eu tenho ele. 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 Eu tenho ele.